A polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que algumas pessoas estavam fazendo uso de entorpecente em um posto de combustível localizado na avenida Monsenhor Felipe. Hoje recebemos uma denúncia anônima que duas mulheres se encontravam no posto, um posto de combustível na área central, fazendo uso de bebida alcoólica e que elas estariam traficando drogas naquele local. O denunciante ainda clareou para a gente que as características das duas pessoas que estariam começando drogas naquele local e que estariam escondidas as drogas numa caçamba de entulhos próximo ali ao local. Foram apreendidos 17 papelotes de cocaína e 74 reais em dinheiro. Com as duas mulheres suspeitas foram encontrados alguns papelotes de cocaína e o restante da droga estava escondida em uma caçamba. A policial feminina procedeu buscando nelas, sendo encontrada uma certa quantidade de drogas, que é cocaína, nas suas partes íntimas, nas vestes, e uma outra parte dentro dessa caçamba. Segundo o denunciante, assim que a pessoa chegava para comprar a droga, ela ia até a caçamba, pegava e passava para o comprador. De acordo com o sargento Melo, diversas denúncias anônimas já foram feitas envolvendo o consumo de bebidas alcoólicas e som alto neste mesmo posto de combustível. Já vem ocorrendo há algum tempo, a polícia já está monitorando isso aí e logramos êxito aí nesta data em abordar essas duas mulheres e encontrarmos as drogas com elas. A polícia militar lavrou o boletim de ocorrência e realizou a prisão das duas mulheres. Benedita Aparecida dos Santos, de 47 anos, e Gabriela Antunes, de 18 anos. Elas foram encaminhadas para a delegacia de polícia civil, que em seguida ficarão à disposição da justiça. Elas se encontram presas em fragante e serão encaminhadas à delegacia de polícia civil, repassada a este órgão. Obrigado. 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 Obrigado.